Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção Esmalte da Riquê, da Mulher Maravilha Então gente, eu recebi esses esmaltes na Beleza do Bem e ele veio nessa sacolinha aqui, ela é pequenininha, do tamanho da palma da mão, sabe? Pra ficar na sacola de compra, assim, grandona, né? Eu achei muito bonitinha a sacolinha e tá aqui guardada dentro da sacola Eu recebi a coleção completa, eu passei nas unhas, fiz swatch e vai estar passando aqui pra vocês enquanto eu tô falando do esmalte, tá? Vou tirar aleatoriamente aqui de dentro e a gente vai bater naquele pá O primeiro que eu peguei é esse nude aqui, ó, é o único nude da coleção, ele é um nude imortal Eu apliquei ele com duas camadas na unha e eu gostei da cobertura, da pigmentação, seca rápido Além disso, os esmaltes da Riquê, eles são hipoalergênicos, né? O que é bem legal também, porque a gente sabe que muitas mulheres têm alergia a esmalte Então, é bem legal e é acessível, né, gente? É um esmalte muito caro Então, o nude imortal tá aprovado Uma coisa bem legal, gente, que tem todos os esmaltes, tá? A cor é muito similar à cor da embalagem O próximo esmalte da coleção é esse bracelete indestrutível E ele é uma cor muito bonita, gente, ele parece um roxo, sabe? Uma cor grafite e ele é metalizado E esses que são metalizados eu gostei muito Porque a minha unha esmalte costuma sair muito rápido No máximo, no segundo dia já começa a sair, sabe? Então, como pelo fato dele ser metalizado, eu senti que faz diferença E que ele dura muito na unha, então eu gostei bastante desses metalizados E ainda, metalizado eu acho que tem dois Tem esse bracelete indestrutível E também tem o dourado da verdade Também é metalizado Ele é um dourado diferente, tá, gente? Porque ele é escuro, acho que é um ouro velho Uma cor desse tipo E dura muito na unha Então, se você também tem unha oleosa Que costuma sair rápido, gente Começa a comprar esmalte assim, ó Metalizado Apesar da gente amar a coisa mate, né? Mas dura muito mais na unha E aí o próximo que eu peguei É o azul estrelado Esse aqui Eu não sou muito fã de cor azul Eu gosto mais das cores básicas, sabe? Mas ele é muito bonito É um azul bem escuro Um azul marinho E a cobertura dele é muito boa, tá? No swatch que vocês estão vendo Eu passei duas camadas E ficou um azul muito intenso Igualzinho a embalagem, tá? Bom, e nessa coleção também tem dois esmaltes vermelhos Um é a Amazona Poderosa Que ele é um vermelho Tipo cor de telha, sabe? Ele não é um vermelho vivo Eu não sei se aí vocês vão conseguir ver direito a cor Porque eu tava olhando enquanto eu tava gravando E eu achei que a cor ficou mais viva no vídeo Do que o que realmente ela é, tá? Ela é mais puxada pro telha E, gente, é risqué, né? A cobertura é muito boa Duas camadas Já dá uma cor intensa Igual a cor da embalagem E eu gostei bastante O único esmalte que eu achei Que sai um pouco da pegada Que a linha tem, sabe? Que todos os esmaltes que eu falei que tem agora Têm excelente qualidade É o vermelho, maravilha Eu achei que ele não tem uma cobertura muito boa, sabe? Na hora de fazer o swatch Eu comecei com os esmaltes escuros Porque eu sou muito inteligente, né? E aí depois que eu fui passar esse vermelho, maravilha O esmalte não sai Eu não consegui tirar o esmalte direito, sabe? No canto da unha e tal Eu tava com a repostiça Então tava difícil de tirar A cola tava desmanchando E aí eu percebi que esse aqui Que é o vermelho, maravilha Ele não cobriu muito bem O que era escuro Então eu achei que ele poderia ter uma pigmentação melhor Mas a cor, gente É muito linda É maravilhosa Então se você for passar E se tiver com esmalte escuro Tira muito bem o esmalte Que tiver na sua unha, tá? Pra não mostrar nada E é uma cor muito bonita Realmente é a cor que a gente vê aqui na embalagem E eu gostei bastante Apesar de achar que ela não cobre tão bem Não tem uma cobertura tão boa Quanto os outros esmaltes, tá? Mas a cores são inteiras, gente As cores são muito bonitas E eu acho que vale super a pena, tá? Investir nos esmaltes da Risqué Então, gente Eu acho que foi isso aí Que eu queria falar pra vocês Não esqueçam de avaliar esse vídeo, tá? Se inscreva no canal Comente Clique no joinha E é isso A gente se vê no próximo vídeo Um beijo E tchau